E aí pessoal, beleza? Continuando aqui sobre o desfecho do Campeonato Mundial Blitz 2023, agora vamos dar uma olhada aqui como é que o Giovani fechou o torneio dele, né? Ele fez 9 em 21 pontos, o último dia, a partir aqui da terceira rodada, ele começou perdendo 2, depois ganhou 3 seguidas, aí perdeu mais 2, aí ganhou as duas últimas. E no meio desses confrontos, ele jogou contra o prodígio da Rússia, lá o Romain Chodziev. Vamos ver como é que foi essa partida, vamos começar analisando ela aqui. Vamos ver o Giovani enfrentando o prodígio de 8 anos, aí. Eu acho que toda hora eu tô falando que ele é da Rússia, mas eu não tenho certeza se é da Rússia, viu? Vou até ver se eu clicar aqui, não fala, eu realmente não tenho certeza se é da Rússia. Mas vamos ver aqui. Giovani aqui jogando uma linha de fianchetto aqui, que pode virar uma porrada de coisa, pode virar catalã, pode virar ataque em dia do rei, pode virar uma porrada de coisa. Virou aqui uma catalã. Aí uma eslava camaleão, que chama isso aqui. Vamos ver se ele vai tentar defender o peão. Aqui, se não me engano, é cavalo E5 que é o lance pra recuperar o peão. Deixa eu ver aqui na teoria. Não, é A4. Cavalo E5 é o segundo lance. Mas tudo bem. Cavalo A3, de qualquer forma, é aceitável. Agora atacou aqui e atacou aqui. Defendeu os dois. Sacrificou o peão a si mesmo. Tem compensação, né? Por conta da atividade das peças, do desenvolvimento. O menino é materialista, hein? O que está acontecendo aqui? Espera aí, Giovani. Você acabou de sacrificar uma peça. Será que tem alguma coisa muito óbvia acontecendo aqui que eu não estou vendo? Se tomar. Toma em ref8. Dama B7. Aí tem esse. Aí torre B1 ameaçando esse e esse. E aí cavalo D7. E aí cavalo D7. E se cavalo toma, bispo toma. Se torre toma, 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 toma. Aí toma. E se esse. Aí esse, esse. Eu estou zoando aqui, viu? Aí tem esse salvador. Ah, então empatava. Tá, foi só uma brincadeira. Tá, então não parece que pode tomar, mas é loucura. Jogou esse. O computador sugere rock como melhor opção. Tá. E agora pode tomar. É, virou uma bagunça aqui tática. O Giovani está a ganha aqui, de acordo com a máquina. Bispo F4 na orelha. Foi para o duelo tático. Ameaçou mate. E ameaçou a dama. Entregou a dama. E agora vai ter hora extra? Vai ter hora extra, né? Não, se bem que é dama pelo quê? Deixa eu pensar. Ah não, dama por duas peças menores, né? Aí não dá, né? Aí não dá, Romã. Isso aqui chama hora extra. Não, aí é hora extra completa, né? Não, aí podia ter abandonado aqui. Mas, de qualquer forma, o menino é tatiquinho, hein? É, aí aqui ele... Com todo respeito, ele provou que ele tem oito anos, né? Não abandonar isso aqui, tá de brincadeira, né? Cara, ele não abandonou, velho. Você tá louco. Pô, pode abandonar isso aqui, não vai... Jovemã até sacrificou a dama ali pra ganhar o final. Cara, não abandona! Jovemã, qual que é a esperança aqui? Pelo menos prova que ele tem oito anos de idade. Ele não é, tipo, uma pessoa de quarenta anos no corpo de um menino de oito anos. Ele tem oito anos mesmo. Mas, assim, eu tô brincadeiras à parte. Foi uma partida bem tática aqui, que o Giovanni faz um sacrifício ali meio especulativo, mas colocou pressão no moleque e o moleque não conseguiu se defender, né? Vamos ver aqui mais uma outra vitória aqui do Giovanni. A última rodada, como que ele fechou, né? Vamos ver, ele ganhou a última. Vamos ver se foi fechando com chave de ouro aqui. Uma siciliana. Ah, essa posição ela é bem boa pra jogar de pretas. É assim, tudo bem o E5 aqui e tal. Ok, tá. Esse tipo de setup, se não me engano, eu já vi o Fia jogando, né? Quer dizer, muita gente joga, assim, de pretas, né? Tá, tranquilo. O Giovanni vai dar mate lá na ala do rei? Deve ser a ideia, né? O computador não gostou muito do A6 não, mas eu acho que o branco vai levar mate ali na ala do rei. Nossa, tá perigosíssima a posição aqui pras brancas, né? G5, é, aqui vai dar mate. É, com esse tanto de linha disponível aqui, é impossível não levar mate aqui. É o... Eu acho que é o M.S. Feed, esse cara aí. Esse... Qual que é o nome do cidadão? Mustafa Eve Jean no M.S. Feed, mas tem 2.300. O cara não entendeu nada. O Giovanni engoliu, cara. Ó. Gostei de levar, dessa forma que ele levou o cavalo lá pro ataque. Rapaz, esse F4 aí é... Me dê um juízo aí, porque tá faltando. Se jogar, torre por F4, torre F6 e Zé Fini. Ah, esse aí também, né? Torre F6 não era melhor, não? Torre F6 não era melhor, não? Ah, qualquer coisa ganha. Aí abandonou, né? É. Essa daí ele dominou bem. Eu gostei dessas duas partidas aí do Giovanni, viu? Gostei. A dele contra o Prodígio e essa última rodada dele fechou, né? De maneira assim, pra ficar feliz, sabe? Ganhar uma última bem ganha, assim, né? E também acho que ele pode ficar feliz que ele bateu lá o tão falado Prodígio da Rússia, né? Então... Foi bom, foi bom. Assim, eu não vou analisar todas as partidas do Giovanni, porque o único jogador desse torneio que eu vou analisar todas as partidas vai ser o Calce. Por que é o Calce? Mas eu fiz questão aqui de, né, dar satisfação ao público brasileiro, pelo menos parcialmente aqui do jogo do Giovanni, porque ele é um dos maiores jogadores da história do Brasil, né? Quantas vezes o campeão brasileiro é o Giovanni? Sete, né? Sete ou oito? Acho que são sete, né? Já teve dois seiscentos e cinquenta e seis, eu acho. Então, é... É que, assim, ele não foi tão bem no Rápido e no Blitz, porque ele tá meio que aposentado, assim, do xadrez competitivo, né? Não sei se ele tá estudando xadrez certinho. Provavelmente não, eu acho que não, né? Talvez ele deve tá só acompanhando, assim, os torneios, né? De vez em quando deve dar uma jogadinha na internet, em alguma conta secreta. Então, assim, é... E ainda é um torneio duríssimo, né? Assim, eu gostei do resultado dele, tanto do... Assim, gostei, assim, por essas circunstâncias, né? Claro que ele poderia ter ido melhor, seria... Seria também super normal ele pontuar e dois pontos a mais, aí, pelo menos, né? Sei lá. Mas tá bom, né? Eu ficaria feliz no lugar dele, né? Então, tudo bem. Então, de qualquer forma, é isso. O vídeo não vai ficar muito longo dessa vez. Foi só pra mostrar aqui duas partidinhas do Giovanni aqui. Beleza? Então é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar e compartilhar. É nóis. Valeu!